Oi minha gente, como está? Tudo bem? Artesã maravilhosa, Aline Nunes aqui falando Lembrando pra vocês que nós estamos na semana da sua nova fase O curso gratuito nova fase começou na segunda-feira E ontem quarta-feira foi a nossa segunda aula Você aí que tá dormindo no ponto, tá com a boca aberta deixando a mosca entrar Amiga, corre pra assistir, vai ficar disponível somente até domingo Tá certo? Quero ver vocês amanhã também, 19 horas de Brasília Vai ser aquela aula assim e eu vou fazer uma proposta pra vocês irrecusável Você não pode perder, convida as amigas artesãs também que vai ser incrível Hoje eu trouxe uma artesã fora de série pra que vocês conheçam o trabalho dela Ela trabalha no ramo de maternidade Ela era uma aluna que ela não tinha tempo Ela aí já, deixa ela contar a história dela que vai ser melhor Como é que você tá minha gente aí, ó Renatinha, já posso te chamar? Meu bem Ó meu povo, um beijo aí pras artesãs fora de série, pras alunas Você sabe que é um prazer ter vocês aqui Pra quem não é aluna também, obrigado Uma tarde maravilhosa Já chamei a Renata aqui, vai ser um bate-papo incrível Se preparem, viu gente? Se preparem Oi Rê Olá Tudo bem, Aline? Que saudade Quer dizer, saudade é o que a gente sempre fala, né? A gente tá sempre... Mas assim, né? É, a gente tá sempre... Ao vivo não Que bom, que bom estar aqui de novo E aí, bonitona Querida De óculos, que agora a idade tá chegando Então, sem óculos não dá pra enxergar Tá difícil Essa é a única conversa que eu tenho com o meu marido agora Sabe? Eu digo, Rafa, o que é isso? Aqui em casa também, acredita? Saco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso Isso é uma pandemia, sabe? Que todo mundo chega com os 40 e pouco Para de enxergar, gente Não, a gente tomou uma cervejinha Eu falo assim, gente Que isso? Uma cervejinha Eu tô com um caco Ai, Renata, não fale não E quando dá 9h da noite, eu já tô Que isso? Eu tô dormindo com as galinhas E aqui tá muito quente Muito calor Muito calor Ah, é Então, assim, 9h30 Eu tô babando já É a vida, filha Que triste Oi, oi, idade Ô, meu Deus Ô, meu Deus Tá vivo, né, amiga? Não, graças a Deus Temos saúde, né? Mas, ó Vou falar Eu passei no supermercado com ele Domingo Aí tava numa sessão, assim De lenço umedecido Fralda E tinha Era muito estranho Tinha, tipo, uma cueca Só que era fralda Igual de neném Que é gelástico, sabe? Pra homem E tinha outro do lado pra mulher Aí parou eu e ele Meu Deus O que espera a gente? Um trocando do outro Triste realidade Triste realidade Eu vou me divertindo igual Eu só digo assim Ó, te cuida Que eu vou trocar Não me trata mal Que eu vou trocar as suas cuecas, hein? Então não me trata mal Não, e assim A gente tá tomando remédio Pra memória até, né? Eu falei pra eles Ó, se você ficar demente Pelo amor de Deus Não, não fica, não Porque eu não vou ter paciência As conversas Nós estamos Só ensinar assuntos aqui em casa É só isso agora Só isso Ó, meu Deus É que bom que a gente tá vivo Vamos pensar assim É Tudo certinho aí Se apresente pra galera Fale aí De onde você está agora Falando com esse povo lindo E o que você faz? Eu tô aqui em Minas Gerais Uai E aqui tá muito calor também Imagino E a minha cidade é pequena, né? Tem, acho que agora 70 mil habitantes Mais ou menos Se eu não estiver falando errado E há quatro Não, na verdade há três Profissionalmente Mas quase Uns quatro e meio Cinco Que eu resolvi Mexer com essa arte, né? Que é O artesanato Que eu não entendia nada Que que era isso Meu Deus Então assim O bom disso tudo, né? É que Eu comecei Sem saber nada E que eu fui só aprendendo Depois, né? Porque a vida Eu acho que é um constante Aprendizado, né? A hora que você falar assim Ó Não, já sei tudo Não preciso de mais nada Daí você vai lá Tomar um remedinho Que tem alguma coisa errada, né? Porque a gente tem que estar Sempre aprendendo Então assim Minha cidade é pequena E hoje eu acho que eu posso falar Que eu sou referência Assim, aqui na minha cidade Apesar de ter Algumas outras que fazem, né? Mas Não são muitas Mas Eu tenho Venho vindo agora Com recorrência De venda, né? Vendi pra mãe Primeiro bebê Aí elas vêm O segundo bebê Também Então assim Eu acho que hoje Eu posso dizer Que eu sou referência Aqui na minha cidade Uma pessoa que começou Com vergonha De oferecer E Todo jeito que tô hoje Eu acho que Além de Deus, né? Que Eu Eu rezava muito, né? Pediam Meu Deus Gente Não é possível Que é só isso, né? E aí E até um dia Lá que eu liguei Eu acho que eu falo isso aqui Nas lives todas Até um dia Que eu liguei O meu celular lá E tinha uma doidinha Lá falando que Vocês são tudo baratas Tontas Não sei o que Aí eu misturando Toda bagaçada Lá misturando Olhei Falei Uai Essa é diferente Foi muito engraçada Aline E a partir disso Eu já comecei A não dormir mais, né? E também A colocar um monte De desculpas, né? Porque eu acho Que a gente Coloca um monte De desculpas No que pode Melhorar a vida Da gente Qual eram As suas desculpas? As crenças limitantes Que a gente tinha, né? Quais eram as suas? E as desculpas Que eu arrumava Pra mim mesma, né? Tipo Ai, bobagem Ai, gente Pelo amor de Deus Ninguém tá comprando nada Olha a situação Que tá no Brasil E chega ela Falando isso Ai Ai, não Não Vou Não vou mais ouvir Ela não Não porque Não, não vou mais ouvir Pronto Não vou O celular é meu Eu ponho se eu quiser Aí ligava lá Aparecia Aí eu não dava conta Assistia Aí eu olhava bem Falava Gente Será que isso que ela tá falando É verdade? Mas e se for E eu vou ficar aqui Esperando Que caia do céu Então, assim Aí a hora que eu ia dormir Eu já dava outras desculpas Não porque Já gastei muito dinheiro E eu vou gastar com mais um curso E eu já tinha comprado outros, né? Eu vou gastar com mais um curso E não vai dar certo de novo E eu acho que eu já Cheguei no meu limite ali Que eu podia também Com meu marido Que me bancava Sim Né? Ele me bancava Então, assim Primeiro As minhas desculpas Segundo Ele me bancava Então Né? Tinha quem pagava minhas contas Tinha porquê fazer muito esforço Tipo assim Não E assim Tá bom, assim Não precisa mudar Né? E até um dia Que chegou a pandemia Que eu acho que mudou A vida de muita gente A pessoa que não mudou É porque ela não vai mudar Nunca mesmo Porque É pós-pandemia, né? De pandemia pra cá Eu acho que a gente tem Tá acontecendo muita coisa no mundo Né, Aline? Tá Então, assim Primeiramente A gente parece até um Um clichê falar isso, né? Mas primeiramente Deus Mas É Porque eu acho que se não for Eu acho que a gente Tá buscando Em pontos errados Né? Porque E essa coisa também Pegando esse gancho aí Que eu tô falando de Deus Eu sempre pedi a Deus Que me orientasse Que eu fizesse a coisa certa Porque eu fiz muita coisa errada No meu negócio Quando eu comecei E que se fosse pra ser Então que fosse Que eu deslanchasse Que Colocasse uma pessoa estratégica Que desse realmente certo E Deus vem vindo Colocando E depois Hoje eu paro e penso Deus veio vindo Colocando Às vezes uma fala De uma pessoa Né? Porque eu não acreditava No meu trabalho E Deus vinha colocando A pessoa pra falar Ó, nossa Isso aqui custa só isso Olha aí É É E E Depois, né Eu te encontrei E foi assim Novamente As pessoas podem achar Que a gente Fica puxando Uma sardinha Aí pro seu lado Gente Não é É porque a gente Sente Na pele Tudo que eu vou falar aqui Que eu tô falando aqui Foi tudo que eu passei Não experiência de ninguém Eu Depois que eu conheci a Aline Durante Né? Durante, né? Que eu fui acompanhando Que eu ainda não tinha comprado o curso Eu Eu Parece que Virei a chave Sabe? Parece que eu olhava Você me chamava atenção Parece que assim Tava falando Você não vai segurar Tô pondo na tua mão Você não vai Você não vai Sabe? Então eu acho que a gente Tem que prestar muita atenção No que a gente pede pra Deus E prestar atenção Nos sinais Porque assim Muita gente pede É mesmo, viu? E eu E eu acabei me pegando Pensando isso Aline A gente pede Pede Mas muitas vezes A gente quer que caia do céu No colo Né? E não é, gente E não é Porque assim Toda mudança Tem o processo Tem o sofrimento Mas chega lá na frente Você fala Valeu a pena Meu Deus Valeu a pena Valeu a pena E continua valendo O aprendizado A gente nunca para de aprender E do teu curso Aline Eu tive tanta virada de chave Que mesmo Se eu não vendesse Tinha valido a pena Eu até repio na hora de falar Porque tinha valido a pena Sabe? Do teu curso Parece que a minha mente Fez assim, ó Gente Eu ainda tenho que aprender Muita coisa Mas como eu era Ignorante Aline Como eu era Ignorante Hoje eu paro Para pensar isso Falo Meu Deus Ai, eu agradeço A Deus Ter encontrado Né? A Aline Tão estratégica Naquela fala Dela ali Eu vendo Suas lives Hoje Eu pensei Dessa Que você está fazendo Agora Eu pensei Assim, gente Quantas pessoas Devem estar pensando O que eu pensei Quando eu te conheci Né? Ah, ela está falando Principalmente hoje Na postagem Que você colocou Que a mulher falou Até ali e lá A mulher Tem líquido Mil reais Né? Como é que você está falando Que ela vai ganhar Três mil? Exato É Então É Até perdi aqui o raciocínio Porque eu lembrei dela É, porque as pessoas Na live Eu entendo O que você está falando Mas eu ia ficar Isso 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 Ela está Ela está louca Mas Aline Eu peguei também Uma coisa Nessas lives Que você faz E no seu trabalho Também, né? É que quando acontece Uma coisa Com a gente Que é muito boa Você quer Que essa coisa Aconteça Com muitas pessoas Sim E não é à toa Que você fica aí Falando Sempre Batendo Na mesma tecla Gente Não façam Isso Com vocês Não façam Isso Com o trabalho De vocês Não façam Isso Com a família De vocês Não façam Isso Com seus filhos Sabe É Igual a pessoa Estava vendendo Uma Nada contra Eu não estou aqui Para ser dona De verdade Nenhuma Acho que você Também entra Com uma Uma intenção De querer Que todas Acordem Tipo varinha Mágica Pim Acorda Igual foi comigo Sabe Isso mesmo Então ela Vende a 15 E deve vender Assim 30 mil Fraldas A 15 Mas Aí ela tem Que ver No volume E aí no final Vai sobrar Quanto ali Então sabendo Precificar Como é que você Pode aumentar A qualidade de vida Da tua família Aumentar o teu Conhecimento Porque eu acho Que a única Coisa Que ninguém Tira da gente Ninguém É o conhecimento Eu não tinha Tinha esse pensamento Aline Eu não tinha Esse pensamento Eu era assim Uma pessoa Muito ignorante Em conhecimento Vamos dizer Assim Interno Sabe Conhecimento Próprio E quem fez Isso comigo Eu posso dizer Que foi o seu Curso Porque Quando eu comprei Aline Você lembra Das minhas fotos Você lembra Das minhas fotos Aline Você lembra Não quero lembrar Mas lembro Gente Eu olho Naquelas fotos É mesmo Renata Você mudou Eu penso Gente Como assim Como assim Como assim Sabe Então Eu acho Que além Da profissão Da gente A gente Precisa ter Uma profissão Porque eu acho Que a gente Tem que ter O dinheiro Da gente A gente Tem que ter A nossa liberdade E também Ajudar A família Além de tudo A gente Tem Que ter Conhecimento De nós Mesmas Né A gente Tem que Crescer Espiritualmente Mentalmente E fisicamente Né Porque a gente Precisa cuidar Do corpo Também Né De se não Não adianta Então Um depende Do outro Então Assim Gente A gente Que é aqui Do mesmo nicho Né Eu acho Que Ninguém Quer crescer Quer saber Mais que o outro Se um tiver Uma fala Ali Que eu vejo Que Nossa Peguei aquilo Ali pra mim Sabe Eu acho Que já é Válido Né Já valeu Mas Eu tô Com um problema Mesmo Gente Tô Com um problema De memória Eu começo A falar Uma coisa Que eu ia Falar Eu esqueço Mas a gente É Não Tô Assim Tô Tô Tomando Um Remédio pra isso ali, né? E meu marido falou assim pra mim essa semana. Tô achando esse remédio de Antônio? É, você não tem que tomar o remédio. Mas se preocupe, não. Renata, coisa boa que você falou que é muito natural no ser humano até. A gente tá sempre ali, ai, por favor, que aconteça alguma coisa. Ai, muda a minha vida, não sei o quê. Quando aparece a oportunidade, a gente é descrente com a oportunidade. Você tá com a oportunidade ali, mas é como você falou, as pessoas querem que mude, mas do jeito dela. Isso é tipo mudar pra maioria de nós é, ai, eu quero que venha muito cliente, eu quero vender muito artesanato, mas tá esperando o cliente bater na porta? O cliente aparecer assim, oi, te achei na internet, quero comprar 3 mil na sua mão. Não! Olha, Deus só dá pra gente quando a gente tá preparado. Então cuidado com o que vocês pedem pra Deus, porque vocês estão pedindo, ai, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida. Todos esses sofrimentos que vocês estão passando é justamente a mudança que vocês não estão aproveitando, porque ninguém chega lá do outro lado sem ter passado por um processo. A gente vai sendo lapidado. É normal do ser humano. E é bom a gente pensar desse ponto de vista. E agora, note o seguinte, a oportunidade tá batendo a porta. O tempo todo, né, Aline? E a gente tá assim, ai, eu queria tanta oportunidade. Eu fico boba. As pessoas têm acesso a conversar comigo, mas sabe o que a maioria vem me pedir? Vou te falar. Dica. Aline, olha o perfil do meu Instagram. Eu fico boba. Gente, com tanta pergunta interessante, inteligente, de dizer assim, Aline, eu vou te mandar a negociação que eu fiz com o meu cliente. Fala pra mim onde é que eu errei na negociação. Não, olha o foco, Aline. Dá uma olhadinha no meu Instagram, como se isso fosse resolver a vida. Vocês estão, a maioria das vezes, com o foco no lugar errado. A Renata, gente, mal aparece no Instagram. Quando ela aparece é certeiro e a Renata tá sempre fechando altas vendas. O público dela, ela já começou falando aí na live, o público dela é de recorrência e vocês o tempo todo preocupando com o público novo, com o público novo. Isso é conversa. Desculpa, gente. Pra boi dormir. É porque vocês estão escutando o tempo todo as pessoas erradas. Vocês ficam escutando as pessoas erradas. A gente tem que se concentrar no Instagram, mas como se fosse uma ferramenta. Não como se aquilo ali fosse o salva-vidas do ateliê. Porque não vai ser. A gente não consegue vender pro vizinho e quer vender no Instagram. Isso não faz muito sentido, entende? Então, a oportunidade já tá, às vezes, na frente da gente e tem tempo. Mas só que a oportunidade não é fácil, Renata. Essa é a verdade. Não é fácil. Porque não é fácil romper barreiras. Não é fácil. Não é fácil falar assim, admitir de que, nossa, eu tenho 20 anos trabalhando errado. Eu tenho 4 anos trabalhando errado. Não é fácil porque nós somos orgulhosas por conta própria. Demais! A gente não vai admitir que tá errado. A gente não vai admitir que tem o Museu do Artesanato dentro de casa, que fez aí 300 cursos que nenhum funcionou. Mas, gente, é justamente aí que a gente cresce. É quando a gente admite, caramba, eu fiquei igual, realmente, o Bará tá tonto esse tempo todo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O importante é falar, eu quero zerar e, olha, momento propício agora. E até isso eu aprendi lá, né? Porque tem ali também educação financeira dentro desse curso, né? Se a pessoa pegar nos detalhes, tem. Porque, assim, a gente compra, comprava, eu comprava coisas que eu olhava aquilo Aline do céu, meu Deus, eu comprava demais. E, assim, já o dinheiro jogava fora e eu não apareço nesse país, né? A minha preocupação, você sabe, é completa com vocês, né? Como é que eu iria ensinar vendas sem educar vocês financeiramente? Não adianta você vender muito e o que entra, você não sabe reinvestir, não sabe fazer boas escolhas. E engraçado que a educação financeira, Aline, ela é bíblica, né? É bíblico. Se você não prospera no pouco, a pessoa fala assim, não posso comprar porque agora eu tenho que fazer isso. gente, se você não prosperar no pouco, nem espere. Com certeza. Isso que eu tô falando, isso que eu tô falando, não foi eu que falei, nem você, nem ninguém. Foi a Bíblia. Se você não prosperar no pouco, não vai prosperar no muito. Então, assim, e uma outra coisa também, eu comecei o meu negócio e até hoje é assim, eu gosto muito. Eu acredito que quem faça esse tipo de trabalho é porque gosta, né? E pra muitas, pode até ser que o dinheiro esteja à frente. Mas a partir do momento que o teu pensamento é entregar um produto pra aquela mãe, o meu pensamento é esse, que, sabe, é como se estivesse entregando pra mim, eu sou muito chata, muito exigente. Então, assim, você entregando esse produto pra mãe, sabe, ela manda aquilo, e elas me mandam fotos do nenenzinho, meu Instagram chove do nenenzinho e os pititins segurando os negocinhos. Então, assim, eu tenho empí de falar. Então, assim, o dinheiro vem depois. Ninguém é doido aqui de falar que dinheiro, né? Não é importante. Não é importante. A gente vive, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que, né? Mas, assim, em primeiro lugar, você tem que pensar na qualidade que você tá entregando. Às vezes, você pode até cobrar mais barato o teu produto, mas eu tenho certeza que você não tá usando um tecido bom, que você não tá usando um, sabe, um enchimento de qualidade. Aline, eu não uso nada ruim. Outro dia, eu cheguei numa loja, a vendedora falou pra mim, ai, chegou a Renatinha. Renatinha é igual fulana. Se der um produto ruim pra ela, nossa, você não vai conseguir vender nunca. Ela só gosta de coisa boa. Falei, isso mesmo. Mas, Renata, falando em preço, a gente tava conversando offline aqui, né? E eu fiquei impressionada com a sua fala, né? A Renata trabalha com maternidade. E muitas de vocês também. E eu passei duas semanas e meia conversando com as pessoas nos stories sobre preço de produto. Qual é a peça mais barata? Qual é a peça mais cara? E aí, muitas meninas de maternidade, a peça mais barata é a fraldinha. 15 reais. Renata, fala pra mim, quanto você vendia a sua peça antes do curso e quanto vende agora com a orientação do curso? Antes do curso? O que é isso? Antes do curso, eu acho que eu vendia... Por exemplo, se a pessoa fosse comprar mais de quatro, que eu achava quatro, já muito, né? Mais de quatro, eu fazia pra ela por 12. Uau! Passava um dia inteiro lutando, fazendo programa no computador pra poder bordar. e entregava aquela belezura, as pessoas riam até aqui, pagava com gosto. Elas pagam ainda com gosto, mas assim... 12 reais. Gente, aí eu falava, eu comentei isso com o meu marido essa semana e ele até falou comigo, ele falou, ó, vai ver qual tipo de fralda ela usa, né? Aí eu falei, realmente? Porque assim, a fralda que eu uso é uma fralda que eu fui usando, usando e falei, essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu gostei. Então ela, pra mim, de custo, e olha que eu compro só de pacote, que vem muito, né? Que é esse pacotão. Ela sai a 9,90, mas eu tenho ainda que embutir o frete nela e eu tenho que embutir ali e daí, Aline, com todo o aprendizado que eu tive, eu falei, é realmente, porque assim, a fraldinha que é bordada mais o nome, eu vou gastar X de tempo. Então ela vai custar 48 reais. Hoje, né? A fraldinha que é a mãe ou quem for dar o presente, que quiser que borde só o nominho, até tem uma que tá ali, mas eu teria que levantar pra pegar. E aí só a... o barradinho e o nominho. Daí ela é 38 reais. Então, assim... A pessoa não compra nenhuma fraldinha. Sim. Mas olha a diferença, a Sol acabou de escrever. Minha fraldinha hoje custa 27. Imagine, a mais básica da Renata, 38. E, Re, por incrível que pareça, eu faço pesquisa com as artesãs, né? Pegue. Elas não trabalham com material ruim. Aí é que vem o maior problema. Porque o material delas é de excelência. Gente, essa daqui é a 38. É isso aqui. É isso. É a basiquinha mesmo. É a basiquinha. Então, as pessoas vendem a sair de cinco, né? E aí, entendo, o problema delas não é o material. O problema da gente não é material. Vocês vendem com material bom. O problema de vocês é a precificação e não é apenas a precificação matemática. É a precificação que não se vê, que é a precificação, o preço que está em você. A Renata, antes do curso, vendeu uma fralda de 12. Estava ok pra ela. Porque as pessoas enxergavam Renata daquele jeito também. A Renata agora é outra. Se ela aumentar o preço da fralda, ela vai continuar vendendo. E, meninas, vai parecer estranho o que eu vou dizer pra vocês. Renata aumentou o preço e agora ela vende muito mais. É verdade ou não é? Aline, eu não posso pegar mais nada porque eu já fechei. É só pro ano que vem. Eu tenho um enxoval pra entregar agora na segunda semana de dezembro, mais os presentinhos que estão aqui e mais coisas que eu já fiz pra deixar a pronta entrega se aparecer alguém. No Natal, eu já sei que eu não vendo, então já aprendi isso. Eu... Enxoval, né? Não... No Natal, chega Natal, as famílias pensam só no Natal, Réveillon, viagem, não sei o quê. E aí o meu negócio começa a funcionar em fevereiro. Isso eu já sei, já fiz as contas, já sei como que é, já sei que eu tenho que me orientar aqui pra... Você já tem seu planejamento também, que a gente te ensina isso. Isso, eu já tenho um planejamento. A gente tem que planejar pra isso. E, assim, gente, quando eu... Porque, o que que acontece? Os tecidos, eles estão tendo aumentos periódicos, Aline. Então, assim, um mês eu vou comprar, eu compro na caldeira, um mês eu vou comprar, tá tanto. Outro mês eu vou comprar, cinco, seis reais a mais, mas, assim, em quantidade, porque antes eu comprava um metro, meio metro, dá bem metrinho. Hoje, Aline, eu tenho que comprar de doze, quatorze metros eu compro de tecido. Então, é muito tecido. E, assim, a cada compra que eu faço, eu vou ali e reajusto o meu valor. Eu reajusto, eu vou ter prejuízo, entendeu? Então, assim, né, vou lá, reajusto. Aline, eu não deixei de vender. Depois do curso, parece que foi assim, ó, eu falei, pronto, não vou vender mais nada. Ah, não vou vender mais nada, porque a Aline ficou louca, porque ela tá falando que se a gente tem que pôr horário, que tem que pôr isso, que tem que pôr aquilo, que tem que pôr isso na conta, que tem que pôr o trem do frete, que eu falei, não vou vender, não vou vender. Pronto, acabou tudo, não vou vender, vou fechar, vou fazer outra coisa, vou trabalhar com meu marido lá na escola dele, acabou. E aí, o meu amor a esse negócio é maior, ainda queria ganhar dinheiro com isso também, né, claro. E voltava, não, vou assistir mais um minho aqui. E falei, pronto, e assim, falei, vou tentar, tá bom, vou tentar, vou tentar. E Aline, desde, eu lembro da primeira mensagem que eu te mandei, que eu tinha vendido dois, 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 ai, não lembro, dois e pouco, do enxoval que eu fechei, é, de uma, de uma mãe, que eu tinha, eu tinha começado o curso, acho que fazia uns, não, eu comecei em novembro. Tinha pouquinho tempo. Eu comecei o curso em novembro, vendi pra ela em dezembro. E aí, eu falei, ela comprava. Eu me lembro, foi dois mil, cento e pouco, pra uma pessoa. Foi, é tão gostoso, né, aí a gente, aí eu fazia outra venda. Não é que esse negócio funciona. Aí comecei a dar balas, comecei, e o negócio é bom. Aí você falava uma coisa, eu gostava, aquela coisa, né, aquele frenesia, assim, de, dá certo, gente. E, assim, foi lindo, assim, né, Aline? Hoje, assim, é tão natural, sabe? É tão natural. Não é isso, é uma técnica, você aprendeu uma técnica, de venda. E agora é natural, entender. tem mãe que chega aqui, tem mãe que chega aqui, tem mãe que chega aqui. Ela vê uma coisa, ela fala assim, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse também. Aí eu vou posto, ó, você não me falou desse, quero esse também. Eu tenho algumas que perguntam, né, mas quanto custa esse? Mas quanto, eu já tenho algumas que, eu fiz encomenda de, essa última que eu entreguei agora, em momento algum ela me perguntou o valor. Mas como eu já aprendi, falou, ó, eu vou passar o seu pedido aqui para o computador, vou fazer tudo bonitinho, e já eu te mando aí com todos os valores, forma de pagamento, etc, etc. Ai, tá bom, nossa, até esqueci. E aí você manda, Fechou quanto? E assim, e assim ali, Fechou quanto? Me conta, fechou quanto com essa? Essa? Então, eu não posso falar ainda quanto, porque assim, vai ser muito, porque assim, tem coxa de cama da babá, porque eu tenho, vou fazer a medida ainda da... Mas tá, 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 você lembra a outra que foi muito, né, quase 10, né, que teve os presentes da mãe. 10 mil pra uma cliente, 10 mil pra uma cliente, e essa de agora tá aproximadamente... Mas é assim, gente, é cama de babá, é saia, tudo, né? Essa da agora, ela não pediu tanta coisa, ela pediu só o berço, a cama babá, trocador, essas coisas. Acredito que vai dar uns 5, 6. Uma cliente. O pessoal não entende o seguinte, eu vou tentar simplificar aqui. Basicamente, eu falo pra vocês, o que eu ensino no curso é trabalhar menos pra ganhar mais. O trabalhar menos não é a execução do produto, mas tipo, a Renata não precisa mais ficar o tempo todo na internet caçando cliente, porque com duas clientes, ela bate a meta dela, ela ainda sobra, gente. Quer dizer, é por isso, você só vai trabalhar poucos clientes durante o mês, mas vocês vão aprender comigo como oferecer da forma certa pra essas pessoas, que você venda muito pra essas pessoas. Então, é um jeito de encantar as pessoas e funciona, que é uma beleza. E o que que acontece? Você tendo conhecimento, você vai melhorando. Porque assim, gente, eu fui tendo conhecimento, eu fui... Primeira coisa foi o público, foi eu quero atingir esse público X. Então, pra atingir esse público X, eu preciso de trabalhar com tecido de qualidade X, então assim, tem que casar tudo. Tem que casar tudo. Aí eu pulei por 400 fios, eu pulei pro fustão, eu pulei pro piquê, mas não é qualquer piquê, não é qualquer fustão. É o fustão de algodão, é o piquê, piquezinho, é linho, essas coisas. Hoje eu tô assim, diminuindo as estampas e colocando mais esse tipo de tecido, que são os tecidos mais... Aquelas cores mais neutras, porque eu já sei que o meu público gosta disso. Então, assim, eu fui aprendendo, é tudo um processo. Claro. E também tudo depende da gente. Você vai comprar o curso, você não vai... Da noite pro dia, você tá assim, não. Você vai aprendendo lá dentro, você vai se lapidando, você vai prestando atenção nas aulas, mas é aula sozinha, eu não podia ter ninguém perto, porque além da minha dislexia, eu tô com problema de memória, horroroso, tem que anotar tudo. Então, assim, com toda essa minha dificuldade, agora vocês imaginam, gente, depois vocês procuram sobre a dislexia, que tragédia. Com toda essa minha dificuldade pra eu identificar tecido, pra eu ver o que era melhor, pra eu atingir tal público, hoje, hoje... Tem quanto tempo que eu comprei o curso? Dois? Acho que dois, né? Acho que vai fazer dois anos. É. Hoje, eu já sei a quantidade de tecido que eu gasto, eu já sei o que eu tenho que comprar, eu já sei qual tecido que é bom, eu bato o olho no tecido falando, não gostei desse, eu ponho a mão, tecido quente, não quero, quero algodão puro. Sabe? É tudo um processo. Então, sem passar o processo, vocês nem adiantam que não vai dar. Então, tudo depende, a Aline tá aí, Deus tá aqui também, escutando o que a gente tá pedindo, mas o resto só depende da gente, gente. Ninguém vai fazer pela gente, ninguém, a Aline não vem aqui fechar com as minhas clientes, né? A Aline não vem aqui, não fica o tempo inteiro em cima de mim, Renata, isso aqui tá errado? Renata, isso aqui tá errado? Não, é tudo um aprendizado, é tudo... lasqueira, sofrido pra depois, você conseguiu, né? É, e assim, minha filha teve um problema, nós descobrimos um... na pandemia, já comecei a... a percebê-la, né? E... foi indo tudo... Gente, Deus é tão bom, mas é tão bom. Aline, eu falo que eu não posso reclamar, eu não posso reclamar de nada, eu me proíbo de reclamar. Porque Deus vai encaixando umas coisas assim na minha vida, sabe? Primeiro foi você, depois os ensaios que eu tive, depois, sabe? Foi indo, foi indo, e aí o problema da minha filha, meu marido teve problema. E se eu não tivesse o dinheiro? E se eu não tivesse comprado esse curso? E se eu não tivesse acreditado em mim mesma? Se eu não tivesse acreditado no curso? Se eu não tivesse pago, né? Pago pra ver? Não sei o que que aconteceria. Será que eu teria o mesmo padrão que eu pude dar pra ela, sabe? De exames e de... Avaliações de dois e meio, de três, de, sabe? Que não parcelava, que não tinha plano de saúde, que não tinha nada. Então, assim, será que eu teria, né? Meu marido também com problema. Será? Então, gente, a gente tem que arrepender das coisas que a gente não faz. Não faz. Porque, mesmo que você arrependa de alguma coisa que você tenha feito, alguma coisinha, aquilo te melhorou ou te mostrou que não, ó, dessa forma eu não posso agir, desse jeito eu não posso. Eu pude parar o meu trabalho. Eu pude levar a Elisa. Hoje, todas as quartas-feiras, ela tem sessões numa cidade vizinha aqui, porque a minha cidade é muito pequena. Eu pego meu carro, eu levo, eu espero, eu não trabalho quarta-feira à tarde, todas as quartas-feiras à tarde, porque eu tenho esse compromisso com ela. E tudo particular, não tem nada que seja pelo plano de saúde e pelo SUS não dá, fora daqui até os Estados Unidos você ainda consegue, né, um atendimento mais legal pelo SUS, tudo, mas aqui não. Então, assim, é qualidade de vida dela. Os investimentos que eu fiz, o investimento que eu fiz nesse curso foi muito irrelevante perto de tudo que eu tenho hoje. De tudo. Ali, eu tenho conta em três bancos. Eu tenho dinheiro nos três bancos. Uau. Eu tenho dinheiro nos três bancos. Eu não tô falando isso aqui, gente, pra me gabar de nada. De nada. Eu nasci numa família muito pobre, eu tive uma infância muito difícil com pai alcoólatra, minha mãe é muito brava até hoje, era muito brava, batia no meu pai. Sabe, gente, não é fácil pra ninguém. Às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, mas é fácil pra ela. Ah lá, o marido, ah lá, não sei o que. Não, gente, não é fácil pra ninguém, não. Se a gente não pedir adeus, se a gente não ficar assim, sabe? Eu quero mudar, eu não queria ser igual eu fui na minha infância. Eu queria ser igual as meninas que eu via, que eu ia com um tênis de manhã e minha irmã ia conhecer isso à tarde. Eu não queria isso pra minhas filhas, eu não queria isso. Então, eu acho que além de você pensar em fazer alguma coisa, empreender, você tem que ter algo a mais. Você tem que ter uma coisa que te impulsione, uma coisa que te faça, não quero isso pra mim e nem pra minha família. Eu não quero. Porque só assim, né, e assim, eu modifiquei, Aline, até com o teu curso, eu não tô falando aqui pra, assim, pra fazer ninguém comprar o curso, pra nada. Eu tô falando o que eu vivi, o que eu penso hoje. E a minha mudança. Até a minha vida espiritual, eu vi, sei lá, na igreja, de vez em quando, aquele dia, teve uma vez, faz tempo já, você falou, Tiago Brunet, Tiago Brunet. Fui lá, achei o Tiago Brunet, do Tiago Brunet, achei o Dave Leonardo. Todos os dias, eu faço a minha oração, leio a Bíblia, Senhor, o Senhor está à frente. Eu sei que tem muita gente sem esperança, gente, porque eu era, eu era sem esperança. Então, a gente colocar a esperança da gente, no Senhor, e descansa. esperança. E quando uma oportunidade de um curso desse, que é a Aline, maravilhosa, não é puxar saquinho, não é de verdade, não deixa passar não, não, gente. Mas se você tiver o sangue no olho, se você tiver o sangue no olho, eu quero. Você tem filho? Você tem criança, pequena? Você não sabe se lá, minha filha nasceu normalzinha, criança feliz, criança inteligente, descobrimos um probleminha, graças ao Senhor, nosso Deus, e a Aline, que eu sei, Aline, que tem muitos haters aí, eu sei que tem muita gente que tenta te pôr pra baixo, mas nunca desista, nunca desista, porque você muda a vida da gente, sabe? Você muda, você mudou a minha vida pra melhor, eu só tenho gratidão, só gratidão, porque se não, sabe, você se disponibilizar, claro, que todo mundo tem que ter o seu ganho, tá mais que justo você cobrar 5 mil no teu curso, 6 mil no teu curso, porque o que a gente vai ter de retorno é muito mais que isso, mas assim, levar as pedradas que você leva, sabe? Ver os certos comentários que passam por aqui, gente, a gente precisa apoiar uma a outra, ela fala isso direto e isso é verdade, a gente precisa ter fé, a gente precisa colocar a nossa esperança no Senhor e assim, falar, gente, eu vou fazer diferente, menina solteira, que não pensa nada, que não, né, eu acho que hoje nem é assim mais, mas a gente que tem família, né, e a gente que eu falei, meu Deus, o Senhor me sustente, porque eu nunca mais quero passar porque eu passei, sabe, Aline, você vê uma coisa e não poder comprar, você ter uma comida que você não pode comer, não, não, gente, lá na Bíblia fala, Deus não quer isso pra gente, não, nossa, é muito triste, na minha casa, quando eu era criança, eu não tinha escova de, eu não tinha passo de dente pra escovar, sabe, eu não tinha shampoo pra lavar o cabelo, hoje eu posso sair, eu posso comprar shampoo de tanto, de, sabe, que em casa tem coleção de shampoo, que em casa tem comida, não falta, então, gente, vocês têm que olhar pra onde vocês estão indo, sabe, aonde vocês querem chegar, é, é pouco, é, ah, eu sou ganhar pouco, tá bom, não, não tá bom não, a gente tem que pedir o melhor pra Deus, a gente tem que, sabe, Senhor, eu quero o melhor, a gente tem essa crença limitante de achar que, como Deus fala lá, que o reino dos céus, que o rico não entrará no reino dos céus, gente, não é nada disso que a gente pensa, o rico, ele entrará sim, desde quando, ele for uma pessoa de um coração bom, né, então, é sobre idolatria do dinheiro, né, o rico que idolatra dinheiro, não entra, idolatra dinheiro, eu, eu não idolatro dinheiro, eu quero, que o dinheiro, eu quero que o dinheiro trabalhe pra mim, não eu trabalhar pro dinheiro, sabe, eu quero chegar lá, no dia, que as terapeutas da Elisa, manda a notinha do Pix, eu ter o Pix pra pagar, precisa disso, Renata, eu tenho pra pagar, precisa daquilo, eu tenho, eu preciso de tal medicamento, eu tenho, sabe, então, assim, eu queria muito, gente, eu queria muito mesmo, que todas, dá vontade de gritar lá na live, quando a Aline tá lá, no coisa falando, no YouTube, gente, a Aline, não precisa dar mais nenhuma aula, se você, prestar atenção, e se você crescer, espiritualmente, mentalmente, sabe, loucamente, você já pega aquilo ali, e já começa, sabe, não é possível, que as pessoas, têm que passar, por toda dificuldade, por sofrimento, sabe, não é possível, que a pessoa, venda, um produto, às vezes, eu olho lá, eu falo, gente, que legal isso aqui, aí eu vou olhar lá, procurar, procurar, às vezes, a pessoa põe o valor, que eu olho o valor, e falo, não pode, não pode, gente, isso, isso, isso tá fora da minha concepção hoje, como assim, sabe, e a tua família, que você vai no supermercado, com 15 reais, o que você compra, Aline, você não compra nada, três tomates, e volta pra casa, é isso, é isso, então assim, se eu pudesse, se eu tivesse, uma varinha, eu queria, pôr na cabecinha, de cada uma, que mexe com esse trabalho, que é um trabalho muito rico, Aline, é um trabalho, ah, ninguém valoriza, eu ouço muito isso, ninguém valoriza, eu leio muito isso, né, das minhas colegas, mas, hoje, eu sei, eu já cheguei a falar isso, eu tô falando, porque eu já cheguei a falar isso, hoje eu sei, que quem não valorizava, era eu, porque as pessoas chegavam pra mim, falavam assim, muito, muito bom esse negócio, maravilhoso, maravilhoso, tá barato, e eu não enxergava aquilo, então até isso, gente, nós precisamos enxergar, o nosso valor, o trabalho, o que é colocado, a energia que é colocada nesse trabalho, gente, tem coisa que eu tô bordando a mão, eu tô tendo tempo pra bordar a mão, que gostoso, e fica aquela coisa mais linda, né, e a pessoa, gente, eu venho, eu tô com uma família de ursinhos, né, que são as naninhas, que a criança pode ficar naninha, e eu tive a brilhante ideia de fazer a família, o pai, a mãe, e o neném, e uma pessoa me comprou, gente, é a quinta família que ela me compra, porque ela dá, e aí, o outro reclama que não ganhou, e ela compra pra dar, agora me encomendou, pra dar pros irmãos mais velhos, porque os adolescentes acharam ruim dos pequenos ganhar, então assim, negócio com roupinha e tudo assim, gente, gente, coisa linda, não esperava por esse testemunho, que bonito, viu Renata, que bonito, acho que eu tava devendo esse testemunho, que eu não conseguia falar, que era tanta coisa que eu queria falar, sabe, era tanta coisa, ficava desesperada, eu já sou ligada no 220, começo a falar, não paro, né, é nóis, e tô me policiando também, pra ver se eu melhor nisso, tá gostoso demais, Jorri, a gente tá se identificando muito, obrigada, obrigada, eu tô aqui pra servir o tempo todo, eu não faço por dinheiro, meu marido ganha bem, Renata, a gente tá sendo bem aqui no Moro, não é pelo dinheiro, não é, eu fico com uma comparação pequenina, eu entendo perfeitamente, que não é mesmo, porque eu tô tendo esse sentimento agora, sabe, de que eu queria que as pessoas acordassem, é isso, de que eu queria que elas soubessem, que não é por dinheiro, é pra que a gente tente melhorar o mundo, porque se a gente melhora a mãe, a mãe melhora o resto da família, a mãe é muito mais forte que o pai, sabe, a mãe é muito mais forte que o pai, a mãe pode salvar aquela família, e ela tá deixando de salvar, porque ela tá com um pensamento limitante, de achar que nós não conseguimos vender, 3 mil reais por mês, gente, que 3 mil, que 3 mil, 3 mil pra mim, você ficou lá atrás, 3 mil não é nada, gente, não é nada, sabe, então, acorda, gente, acorda, assim, é de coração que eu tô aqui falando, mudem a família de vocês, mudem a realidade, como eu mudei a minha, todo mundo pode falar assim, ah, mas o teu marido, sim, mas o negócio dele é dele, o negócio dele é dele, teve problema agora no negócio dele, e eu tô aqui em pé, e eu tô aqui falando, não, vai dar certo, porque o meu Deus, gente, se dá certo pra uma pessoa, eu ouvi um testemunho, quando, eu não esqueço disso de jeito nenhum, quando eu fui pra comprar o curso da Aline, eu ouvi um testemunho da Fabi, Fabi, ela tá aqui, eu ouvi um testemunho da Fabi, e eu ainda estava em dúvida em relação a comprar o curso, porque eu já tinha comprado outros cursos, e se eu falasse que eu queria comprar mais um, acho que meu marido ia me picar, então, ela tava pensando muito bem se eu ia falar ou não, e eu ouvi o testemunho da Fabi, e pensei assim, gente, se deu certo pra ela, vai ter que dar pra mim, porque não é à toa que eu tô nisso aqui, não é possível que eu tô esse tempo todo, eu olho pra peça, eu falo, gente, será que a pessoa vai pagar? Vai? não, eu vou pagar pra ver, eu preciso pagar pra ver, então, muitas vezes na vida, a gente não consegue passar pro próximo nível, ou porque você não quer pagar pra ver, ou porque você tá com medo de doer, então, eu já vou até te avisar, vai doer, vai doer, não existe mudança sem dor, gente, não existe, não existe, todo lugar que eu já procurei, olha que eu tô estudiosa, viu, e tô muito reflexiva também, todo lugar que eu já procurei, não tem, todos, passei por isso, passei por isso, passei por isso, então, toda mudança, tem uma dor, ou a dor, pode ser, um pouco menos, se você for obediente, né, é isso que eu tenho que fazer? É isso que eu vou fazer. Agora, se você for teimoso, teimosa, aí vai doer com força, porque eu fui muito teimosa. É a vara da disciplina, minha filha. É a vara da disciplina. É isso. É a vara da disciplina. E uma coisa assim, sabe, a gente tem que fazer o que tá na mão da gente. Ah, mas eu não posso esse mês, porque esse mês eu tenho tal coisa. Ah, porque eu tenho... Se você não fizer com o que você tem na mão, você não vai fazer nunca. 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 Todo mês, você vai ter um problema. Todo. Ou você está tendo um problema para não chegar até a sua recompensa, a sua bênção, né? Porque acontece isso com a gente, né, Aline? A gente fica procrastinando, você está atrapando tudo que pode chegar para você de bom, né? As desculpas. Ou você fala assim, chega, chega, deu para mim. Deu para mim. Eu estou nessa fase, assim, ainda, de deu para mim, sabe? de conhecimento. Eu quero ter muito mais conhecimento espiritualmente falando. Porque, através disso, a gente aprende muito e vê que o que você aprendeu hoje não é nada, que você tem que aprender mais amanhã, né? É. Você tocou num assunto importante, viu, Renata? Eu fiz uma entrevista com a galera, você deve ver, você me acompanha bastante aqui, que eu sei, e aí eu perguntei, o que você faria com R$100? 70% das pessoas disse que iria comprar material. Não. 70% das artesãs, eu tenho uma audiência grande, iria comprar material. E aí eu perguntei, você tem dinheiro para uma pizza? Não, não tenho. Eu tenho comparado, né, o curso com a pizza. Eu sempre tenho brincado com isso, para vocês verem que, é como a Renata falou, o investimento é irrisório para tudo que vocês vão ter. E não é igual uma pizza que você come e no outro dia está indo no vaso, vai embora. É algo que vai te sustentar de verdade por muito tempo. E aí, para uma pizza eu não tenho dinheiro, porque eu fiz alusão ao curso. E aí eu fico pensando, é por isso que eu estou aqui, porque a mulherada ela não entendeu ainda o ponto principal da mudança de chave, da mudança de vida, que são as prioridades que a gente dá para a coisa. A gente dá prioridade ultimamente só para o que é gostosinho, para os assuntos de final de semana, mais um cursinho para aprender a fazer artesanato, porque é gostoso, gente. Agora, um curso como o meu, que é de mudança, é de mudança, que vai fazer você pensar, que vai fazer você refletir e vai fazer você ganhar dinheiro. Olha a Renata, foi ela que falou, em um mês, fechou com uma cliente, fora as outras, mais de dois mil reais. Então, é de cada um se está disposto hoje a passar por mudança. Lógico que não vai ser, não é dolorido, não é nada disso, não. Não é, não vai cair cabelo, cair unha, nada disso, mas vai fazer você pensar e ter algumas escolhas. Eu vou querer trabalhar com isso? Vou querer... Então, a gente vai ajustar o seu caminho. No início, você vai ficar assim, olha a Renata, será? Eu acho que não, mas quando você ceder, você vai fazer e fizer... Gente, dois mais dois não são quatro? Na matemática de qualquer pessoa? O método não é diferente. Se vocês fizerem, dois mais dois vai ser quatro. Mas tem que fazer. Então, segunda-feira eu vou abrir o curso, né? Eu já falei para todo mundo, eu vou abrir vaga do curso, que vai ser a última do ano, e vai vir assim, a gente está lançando, lançamos o 4.0, e que está para mim, é a melhor versão de todas, assim, do artesã fora de série. Olha que você é do 1.0 ou do 2.0. Todo mundo. Todo mundo. Esse está quatro vezes melhor. E eu vou abrir a oportunidade para todo mundo aqui. E eu vou dizer para vocês, o investimento que você vai fazer é pouco demais para tudo que você vai ter. É pouco demais. É como o Renata falou, e eu quero que vocês escutem a minha voz e pensem sobre o trabalho de vocês. O que Renata oferece é muito maior do que o dinheiro que o cliente paga. Assim é o artesã fora de série. O que vocês vão ter acesso lá dentro não tem comparação com o investimento. Não tem como. Eu não estou te vendendo o curso, eu só estou te falando que não tem como comparar. porque a Renata ela não é a primeira aluna a dar um depoimento tão forte. A aluna anterior a você disse que comprou um carro à vista. Isso, meninas, que nós estamos fazendo. Eu não estou sozinha nessa, tá? Eu sou apenas uma pessoa, uma voz falando por vocês. Mas são vocês que estão agindo comigo. Nós somos um time. Isso é só o começo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, se você... Você tem medo? Vá com medo. Se você mora em cidade pequena, vá mesmo em cidade pequena como o Renata. Eu não sei qual é a sua desculpa. Pega essa desculpa, bota no vaso sanitário e dê descarga. Sem mais desculpa. Sabe por quê? Porque daqui a um ano você vai estar aqui de novo ouvindo depoimento de quem está entrando segunda-feira e você vai ficar tão doída de dizer assim, caramba, poderia ter sido eu. Poderia. Renata, ela jamais imaginou que ia estar aqui dando um testemunho. Não é nem um depoimento, é um testemunho. Nossa, isso aí é de arrepiar o cabelo. Gente, daqui a... Nem um ano, daqui a meses, a próxima pode ser você aqui. Pode ser você, de verdade, mulherada, que o tempo vai passar. Ou você não fazendo nada, ou fazendo alguma coisa para mudar o seu futuro, o tempo vai passar. Eu quero que você, em 2024, seja o ano da virada. Para que a partir de 2024, você prospere, mas não é só financeiramente, é como o Renata falou. A prosperidade, você vai entregar isso para a sua família e para a sua nova geração. Renata mudou a geração dela a partir dela. Ela quebrou um sujeito. A Silva, que acho que é de Lênin, que eu encorajei ela, mas... A Lini, desde o dia que ela me chamou, eu estava pensando, eu falei, gente, eu preciso encorajar essas mulheres, sabe? Elas precisam se empoderar, elas precisam mudar a família delas. e tudo isso foi de pensamento que eu tive aqui, de vivência minha, de poder fazer diferente com a minha família. E eu não arrependo um coisinho assim, de ter... Eu não podia, eu não podia, porque o meu marido ia me picar, ele não ia deixar, e eu tive que falar pra ele, eu juro, eu juro que eu te pago, eu juro, compra pra mim, o último que eu tô pedindo, desse jeito, gente. E ele é muito bonzinho, tadinho. Ele falou assim, Renata, é o último, Renata, porque eu não vi você colocar um curso desse que você comprou em prática. Eu falei, eu juro, eu juro por Deus, por Deus. e eu paguei. E eu paguei. Porque um mês, depois eu tinha vendido. Eu tinha vendido, né? A colega tá dizendo que tá com medo. É natural a gente ter medo. Gente, qual foram os seus medos, Renata? Eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha medo de tudo, gente. Eu ainda tenho medo de muita coisa. Gente, eu tinha... É igual você pra falar, medo de tudo. Medo de ser só mais um. medo de não dar certo. Medo de investir aquele dinheiro. Medo de, meu Deus, meu marido vai me picar se não der certo. Meu Deus, e eu vou ficar com preguiça de assistir. Ai, eu acho que eu não... Ai, eu vou ficar com preguiça porque eu acho que eu já comprei muito e já sei como que é. Ai, meu Deus. Mas alguma coisa lá dentro falava assim, você não comprar. É a última chance que eu tô te dando. Uma outra coisa também que é muito importante. Gente, nós mulheres, a gente tem uma sensibilidade, uma sensitividade com o filho, com o marido, com tudo, né? Mas a gente tem esse sentimento no coração. Lá no fundo, não é aquele sentimento daqui, não. Falar, ah, não, não posso porque eu tenho que pagar isso. Não. é aquele lá no fundinho. Compra porque você não vai se arrepender. Não deixa passar. Não deixa passar porque você está deixando passar uma coisa que vai ser muito boa pra você, pros seus filhos, principalmente quem tem filho, porque eu tô me colocando muito no lugar de quem tem filho ali. De coração partido. E a Elisa foi diagnosticada e eu não gosto muito de falar, não, porque as pessoas ficam achando que a gente tá falando, né? Nem precisa. Mas, assim, ela foi diagnosticada autista, eu vou falar porque eu acho que muita mãe aqui talvez tenha, né? Filho autista que é luta todos os dias, é um passo de cada vez, não é fácil e pra quem mexe com esse ouro porque o artesanato é um ouro que tá na nossa mão que não tá lapidado. Você precisa, sim, investir em um curso de venda, você precisa, sim, investir em um curso que vai te melhorar, que vai, tipo, pra cima. Pra você, o que você quer pro teu filho que tem algum problema, mesmo que não seja, sabe? São exames todos muito caros. É tudo caro. É tudo caro. Você quer ficar esperando o SUS? Pelo amor de Deus, acho que se eu tivesse... Deus conhece a gente, Deus conhece nosso coração. Acho que se eu tivesse que esperar a SUS, Alena, eu ia pirar. Eu ia pirar. Sabe? Se eu olho ali pro teu filho, eu olhava pra ela, eu falava, minha filha, a mamãe agora vai trabalhar o dobro. tudo, sabe? E assim, e ela olha, ela fala assim, mamãe, o que você faz é tão lindo. Eu falo, obrigado, filha, sabe? Ela é minha força, ela é meu sustento. E assim, para, gente, com esse mimimi. Ai, fulano falou isso, ai, fulano falou aquilo. Para, vocês têm saúde na família de vocês. Sabe? Deus não faz isso aqui se a gente não der conta. Foi ótimo pra mim, sabe, Alena, de deixar o meu mimimi, a minha preguiça, a minha procrastinação. Eu sou uma pessoa que procrastina, eu estou falando que eu tenho preguiça. Eu tenho. Sabe? Eu tenho vontade de deitar lá e falar, ai, hoje eu vou assistir Netflix. Gente, eu não posso. Gente, eu não posso. Eu não posso me descuidar um minuto. Sabe? Eu tenho meu planejamento, eu tenho meu trabalho, minha vida, hoje é diferente. A minha vida hoje é radicalmente mudada por esse curso, viu, Aline? E por tudo que eu fui. Você acha que, assim, hoje eu não participo mais do curso porque eu imprimi todas as apostilas, eu não perco as suas lives. Às vezes eu estou em alguma coisa, fazendo alguma coisa com a Elisa, não dá pra eu assistir. eu vou lá dar uma olhadinha e eu não perco os históricos porque ali, às vezes, tem uma sacada pra mim. Sabe? Então, assim, mas a gratidão é eterna. É eterna. Que todas as pessoas que conquistem, que comprarem seu curso, eu tenho certeza que elas vão conquistar alguma coisa. Sabe por quê? Porque não é à toa que você está aí, sabe? Não é à toa que você está batendo na tecla aí o tempo inteiro. Gente, acorda, gente. Acorda. É porque ela quer mesmo que acorde. Pensa se eu não tivesse ouvido essa live com a Fabi. A Fabi falou tanta coisa. Ai, Senhor. Meu curso está consagrado na minha vida. Gente, vocês até me desculpem porque eu emocionei aqui, mas eu falei, gente, às vezes a pessoa precisa ouvir alguma coisa assim, né, Aline? Porque é muito triste quando bate na porta da gente e a gente pensasse, ó, nossa, eu podia ter feito diferente lá na frente. Nossa, meu Deus, eu podia ter feito isso, eu podia estar melhor agora. Tem uma coisa melhor pra gente lá na frente. Eu tenho certeza disso. Nós não estamos aqui à toa. Mas nós não estamos aqui pra ficar com preguiça, pra ficar cansada. Cansada, gente, vocês não têm ideia como que eu sou cansada, gente. Gente, tô ficando velha, você sabe, tô cansada. Eu te amo. Tô cansada, gente. Tô cansada, tô com as perninhas doendo, com as costinhas doendo, tô doendo. A ideia do condô, né? Condô aqui. Eu tô, gente. Condô ali. Eu tô. Eu tô. Mas eu acordo e falo minha força e minha esperança está no Senhor. Gente, eu não sou todo dia assim. Tem dia que eu acordo e falo... Hoje eu não quero. Eu não quero. Como que não quer? Não quer o quê, menina? Tá doida? Eu mesma falo comigo, briga comigo internamente. Eu vou ter o prazer de te dar uns abraços aí. Tô ouvindo um monte de alunas fora de série. Meninas, um beijo. Obrigada, Fabi. Um beijo, Fabi. Você também é responsável pela minha mudança, viu? Você vê, né, Fabi? Ela comentou aqui do seu depoimento. Você vê como é importante trazer depoimento de vocês aqui na live. É importante, sim. E é através de vocês. A palavra de vocês é mais forte do que a minha. É através de vocês que muitas artesãs são tocadas, sabe? Porque eu não tenho a sua história, você não tem a de Fabi. As pessoas estão se identificando com você. Quantas falaram ali, ó, meu filho também tá assim. E é sobre isso, gente. Pra gente ter a ideia do que é maior. Pra gente não falar assim, ó, eu tô com a vida sofrida. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Mas tem pessoas como a Renata que falaram, ok, eu tô nesse barco e eu quero que esse barco vá parar aonde? Eu vou ancorar meu barco aonde? Na ilha do desespero ou na ilha do paraíso, né? Então, decisão, muda, destino. Vocês estão aí no barco. Pra onde vocês querem ir? Decidam. Vai ser difícil? Vai. Nem sobre um curso, a dificuldade. A vida, você decidindo fazer ou não, você vai ter que tomar uma decisão pra alguma coisa. Agora, o que eu digo é o seguinte, ó, com instrução é muito mais fácil. Com mentor, é lógico, gente, você encurra o caminho. Agora, fazer sozinho vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Tem uma moça aqui perguntando se tem grupo. Tem? O que eu acho do grupo? Eu não tô achando mais nada, Renata. Grupo das alunas. Grupo das alunas. Sim. Fora de série. O que eu acho do grupo? Eu tenho grupo que as minhas parceirinhas ali, a gente não se fala lá, muito difícil, só quando é uma coisa muito importante. Vocês fizeram o grupo do WhatsApp, né? Isso, nós fizeram um grupo de WhatsApp das alunas, mas a gente quase não se fala, porque eu acho que é todo mundo tão ocupado que só fala ali, a gente olha a mensagem quando tem. E a gente acaba olhando a mensagem porque a gente fala assim, nossa, se pôs a mensagem é porque é alguma coisa. Aí vai lá, às vezes, ajuda a outra, né? É para o pessoal entender, vocês entram e vocês vão ter acesso ao grupo fechado do Instagram e do Facebook. E aí no Facebook, vocês podem fazer grupos menores de estudo. A Rê está falando o seguinte, elas fizeram um grupo de estudo, mas elas nem se falam pelo WhatsApp. E uma coisa que eu ia falar sobre o grupo de estudo. Gente, se vocês forem como eu, por exemplo, de preguiça e de procrastinar, antes eu era assim, assim que vocês comprarem o curso, não entra não. Não entra, não forma esse grupo não. Sabe por quê? Porque tem umas que vão falar cada coisa lá dentro, vocês vão falar assim, hum, é, é, né? A gente só pode entrar em grupo se as pessoas forem mais sábias que você, se as pessoas forem mais inteligentes, terem mais sacada. Aquela pessoa que fala assim, ó, isso aqui, não sei o que, não sei o que, ué, mas se for para ter gente de mimimi, não faça, porque isso só vai te atrapalhar. Então é isso que eu queria falar. está certíssimo. E eu sou assim também, gente, eu saio filtrando tudo na minha vida hoje em dia. É, você tem que filtrar. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, eu sou aluna e estou perdida. Ah, não fica perdida não, fala com a gente. Eu não vejo você no curso. Depois fala com a gente para a gente te ajudar, para a gente se unir. Fala mesmo, porque eu não deixei de falar nunca. de gostar e a gente está aqui. Eu era a maior para a gente terminar. Eu acho que a Vitória, se me via lá meu nominho, Renata, a Vitória já falava, ai meu Deus. Meu Deus. A Vitória já vai fazer três anos com a gente, caramba. Eu sou tão agradecida a Deus. Minha Vitória, a maior educada, um amor. Sei lá, a Vicky é. E de todos os sonhos, assim, que você já realizou muitos, né? Fala para mim aí, de todos os sonhos que você já realizou. Qual foi, assim, um dos mais importantes, né? Depois do curso. Aline, eu já fiz bastante coisa depois do curso. Eu já tirei férias, eu já fui viajar, fiquei dez dias na cidade, lá da minha filha, em Belo Horizonte. A Elisa gosta muito de shopping, né? Então, a gente, esses dez dias, esses dez dias, eu fiquei em shopping, fazendo compra, tomando café, indo em lugar que eu gosto, em lugares que não são baratos, eu pude pagar por isso. E eu acho que, assim, o que mais, nem é sonho, né? Mas eu acho que o que mais valeu a pena foi os problemas que eu tive com a Elisa que eu tive com a Elisa e eu pude pagar. Amém. Sabe? Eu acho que isso fez muita diferença pra mim. Eu acho que, assim, eu tenho uma casa boa, eu moro bem, eu moro no centro da cidade, eu tenho carro, eu já tinha, mas eu dependia inteiramente do meu marido. e como veio a pandemia, ele teve uns problemas e eu pude dividir com ele, sabe? Eu pude pagar, eu pude, eu ponho, eu, eu, eu vou nessa cidade vizinha, todas as quartas, eu posso ir, a gente sai, faz um lanche. Se eu não tivesse isso, se eu não tivesse tido essa sacada, se eu não tivesse tido essa mentalidade, eu acho que eu ia estar sofrendo horrores. Então, assim, às vezes a gente faz uma oração, pede a Deus, Deus coloca no teu caminho, mas você está tão cega, sabe? De limitações, de gente falando coisa que não presta no teu ouvido, que você não enxerga aquilo que Deus está colocando. Imagina se eu não tivesse brigado comigo mesma, né? Imagina se eu tivesse mantido ali aquela coisa, ah, não, já comprei tanto, nossa, eu não vou comprar mais nenhum. Então, assim, agradeço demais tudo que eu estou podendo viver hoje, tudo que eu, o meu sossego, sabe, Aline? Eu tenho sossego, antes eu não tinha sossego, sempre tinha uma coisa assim, incomodando, sabe? Nossa, será que, nossa, será que o outro vai comprar isso? Nossa, será que, não. E até essa mentalidade de compra, isso muda, gente. Pra que comprar? Você vai comprar pra quê? Você precisa? Você tá precisando mesmo? Eu quero, eu preciso, como é que é o negócio, né? E eu aprendi isso no curso e eu até hoje eu uso. Eu chego no lugar, meu olhinho faz assim, quem nunca? Quem nunca? Mas até isso a gente precisa controlar na gente, né? Sabe esse negócio, ai, trabalho tanto, vou comprar mais uma máquina? Não vou não, não é? Não vou não, qual que é a tua prioridade? Você tem prioridade na vida? A pessoa que tem prioridade, ela tem um propósito, ela corre e vai, e faz, até conseguir. Não desiste não, gente, se eu tivesse desistido, eu ia estar fazendo o quê da minha vida? Eu ia estar fazendo o quê? Eu ia estar depressiva, depressiva, doente, porque eu já fui, eu já tive depressão com pânico, eu fiquei sete anos doente. Sabe? Eu ia estar babando na rua. Então, assim, não desiste não, gente, se Deus deu esse dom, né? Porque eu acho que isso é um dom do sexturar, né? Do você entender o que a pessoa tá falando. Sabe? De tanta coisa maravilhosa que esse povo faz, você dá uma olhada ali no Instagram, até mesmo os perfis que você tá analisando, eu tô de olho em todos. Então, assim, pensa a criatividade, eu fico, a criatividade desse povo, isso é um dom. Então, só cabe a nós, né? A mim e a vocês. O que vocês vão fazer com isso que Deus colocou na mão de vocês de graça? Né? Que nós estamos desmerecendo esse negócio, nós estamos desmerecendo esse dom. Não. Isso, isso as pessoas pagam caro por isso. Encontra o teu público pra você ver se não paga. Ah, mas já tem muita bolsa. Ah, mas já tem muita babinha. Tem igual a tua? Tem igual a tua? Pode até ter, mas tem artesã que sabe vender? Porque tem um monte de igual, mas elas não sabem vender. A gente tá... Sabe quando descobriram o ouro no Brasil, que ninguém tinha descoberto antes? É isso que vocês têm que ver no artesanato hoje. tem ouro na mão de vocês. É. E tem poucas pessoas usando isso, catando esse ouro. É. O mercado tá fervoroso e vocês não estão sabendo vender. E aí a gente tá perdendo venda pra Shen, pra Renner, pra Mercado. É. Vocês não sabem vender. sobre o talento, tem uma parábola dos talentos, né? Vocês já devem ter visto isso. Como essa parábola? Eu tava com ela aqui na língua pra falar, mas eu pensei... Como? Eu pensei... É. A parábola dos talentos, eu até pensei nela mais cedo pra poder falar aqui. É... Que Deus, né? Que o... O patrão lá saiu e distribuiu os talentos. Um foi lá e enterrou na terra, o outro foi lá e colocou no banco pra render, e o outro trabalhou e multiplicou aquilo, né? É... Dobrou aquilo. Então, assim, o patrão voltou, o que vocês fizeram? Né? Ah, eu enterrei na terra, porque... Gente, eu penso nisso tanto, Aline, porque o que a gente tá fazendo com os talentos que Deus deu? Porque eu enterrei, eu me vi no primeiro empregado, enterrei e tava lá enterradinho. E eu só levando, né? Na ideia. Como assim, né? Achando que tava fazendo o máximo. Gente, vamos multiplicar isso aí? Porque chegar lá na frente, Deus vai falar assim, ó, vem cá as filhinhas, vamos formar as filhinhas, quem enterrou vai pra esquerda, fazendo favor. Então, assim, você quer ser a que enterrou? Gente, graças a Deus, eu não sou mais a que enterrei. Eu sou a que multipliquei. E pretendo multiplicar mais ainda. Sabe? Que Deus me deu. E eu ainda tô pedindo mais, assim, uma coisa pra Deus, que se tiver alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar uma pessoa que necessite, que precisa, que queira mudar de vida, eu estou disposta a ajudar essa pessoa. Porque eu acho que o que a gente tem de bom, a gente precisa dividir com o outro. É o que você faz o tempo inteiro, né, Aline? Tem coisa que você fala aí que você nem deveria falar. Né? Nem deveria. Mas porque quem é abençoado, o dever agora é abençoar. É assim. É. É. É assim. E a parábola dos talentos, gente, é bíblica, né? E é o que realmente serve, mesmo se você não acredita em Deus, isso serve pra vida. Você tem oportunidade. Você vai enterrar aquela oportunidade. Quem coloca no banco também é tipo, vou botar aqui porque tá seguro e eu vou cruzar os braços e deixar pro banco cuidar. E tem a outra pessoa que fala, nossa, eu recebi isso daqui, o que que eu posso fazer pra triplicar? Empreendeu. Né? Então é isso. O artesanato é sobre isso. Vocês querem pegar o talento de vocês e enterrar? Ou quer pegar o talento de vocês e empurrar com a barriga e falar assim, ah, tá aqui, ó. É porque eu não mereço. É valorizado mesmo. Eu moro em cidade muito, sabe? Ficar dando desculpinha. Ou você vai pegar aquilo e falar assim, não, olha, eu tô com oportunidade de ouro na mão, posso fazer dinheiro dentro de casa no conforto do meu lado. Entendeu? Tomando café e comendo biscoito a hora que você quiser, minha filha. É isso. Sem ficar passando perigo na rua, como um monte de gente passa. Você tá aí em casa. Deus te deu uma oportunidade de bicho de estar dentro de casa trabalhando pra poder não ganhar cinco mil, dez mil, quinze mil e você tá escondendo o talento. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Ah, é porque minha cidade é pequena. Ah, é porque... Tem gente que já falou pra mim, rei. Ah, é porque eu tenho filho pequeno. Ah, é porque meu filho é autista. Eu digo, gente, é por isso que você tem que fazer. Esse é o seu motivo pra fazer. Então, acordem meninas pra vida. Acorde, tá? Renata, você hoje, você se superou, viu? Por essa eu não esperava. Ah, Bini, imagina. Eu tenho tanta coisa que eu quero passar pras meninas, mas assim, às vezes acaba passando alguma coisa, gente deixando de falar. Então, toda vez que você me chama, eu acho ótimo. Não, eu tinha mais vezes. Foi um papo delícia. É sempre muito bom falar com você. É sempre muito bom. E hoje você tá inspirada, viu? Valei. Eu tô. Eu tô. Porque eu acho que a gente tem que ser. Sabe? A gente tem que ser luz pro povo. Tá tendo muita treva. O povo tem que acordar. Pelo amor de Deus, gente. Acordem. Acordem. Não fica aí dormindo, não. Chega lá na frente. Nossa, olha a grama do vizinho. Tá mais verde. Tá? Tá sim. Ele fez. Ele levou cada tumba que você não tem nem ideia. Cuida. E agora você tá falando que a grama dele é mais verde. Vamos levar os nossos tombinhos também? Eu levei. Eu levei. E assim, ainda tem dia que ainda é difícil. Não é fácil pra ninguém, não. Mas é possível. E vamos parar de reclamar. Nós estamos reclamando demais. Nós não podemos reclamar, não. Tá tudo muito bom. O pastor Tiago Bruneno outra vez falou assim, É, você fica aí olhando pra grama do vizinho. Sabe por que a grama dele é verde? Porque ele só olha pra grama dele. E aí... Ele só cuida da grama verde. Aí eu falei, caraca, não é mesmo? Não é mesmo? É, a gente fica olhando pros outros o tempo todo. Ai, porque Renata. Ai, porque não sei o quê. E a minha grama morrendo. Vai cuidar da sua. Tirar a erva daninha. Botar um adubo. Passar o celular, uma máquina. Chamar alguém pra cuidar. Não. Olha ali a grama do vizinho. Que isso, gente? A grama do vizinho cresce porque ele cuida. Cuida. E cuida muito bem. Se cada um cuidasse da sua grama. Estava todo mundo muito bem. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Isso mesmo. Então vamos crescer, né? Espiritualmente. É tão difícil o mercado de artesanato. Eu mostrei na aula 1. Tá bombando, Renata. É muita gente ganhando dinheiro com artesanato. É muita gente. E eu acho que é só... Esse negócio de comparar é só o começo. Esse negócio de comparação. Ah, porque o do fulano, olha lá. É mais bonito. Ah, mas olha lá quantos seguidores do fulano tem. Vocês podem olhar na minha página. Eu tenho três mil e pouquinho. Quando eu comecei no curso, eu tinha mil. E nem mudou. Mas sim. E eu nem tô... É, eu nem tô podendo aparecer de vídeo. Porque toda vez que eu apareço de vídeo, eu vendo. E eu não tô podendo vender porque eu não consigo entregar. Então eu só posso pro ano que vem. Meu marido tá ali. Ah, o que nós vamos fazer? É. Vamos fazer aqui uma campanha. Eu falei, não. Não, vou fazer não. Porque eu posso, não consigo entregar. É que o ano que vem é só. Então assim, gente. Aí não tem nada a ver com seguidor. Não tem, gente. Não tem. Venda na sua cidade. Não, e aqui o que você fala... Às vezes o povo fala assim, venda na sua cidade. Às vezes a pessoa fala... Quando você falava venda na sua cidade, eu falava assim... Não, gente. Vou vender pra quem na minha cidade? A Salina tá louca. Gente, eu vendo pra minha cidade, eu vendo pra minha cidade vizinha, porque eu vou lá todas as quartas e aí eu falo, quem quiser, quarta-feira estarei aí. E elas pegam comigo lá endereço. Nem levo na casa delas. Então assim, você consegue. Você consegue. Você não precisa ter 30 mil seguidor, 3 quilos, 30 quilos, 20 quilos. Nada disso, gente. Gente, essa Renata hoje... Olha, Renata, eu só te agradeço, porque eu falo isso tudo, mas é assim... Quando a gente fala, você vai dizer assim... Ah, é porque ela tá tentando me convencer. Tá aí a Renata falando. Tá aí a Renata falando. Vocês ficam aí desesperadas pra ter like, pra ter visualização. Que nada. Vai vender na sua cidade, rapaz. Vai trabalhar com isso, rapaz. É, vai. Isso é gostoso demais. Quando você tá falando isso, Aline, eu tenho vontade. Eu respondo aqui, sabia? Você tá na live falando isso? Gente, pelo amor de Deus, escuta o que a gente tá falando. Ontem, na aula de ontem, as alunas estavam assim também. Eu falava qualquer coisa. É isso mesmo. Eu vi um pedacinho. Eu vi um pedacinho. Mas, gente, é sobre isso. Por isso que é... Olha, o que eu desejo pra vocês hoje é o seguinte, ó. Que vocês durmam com a cabeça cheia dessa voz de Renata hoje. Porque não é à toa que a gente tá aqui. Nada. Pra mim é jesuicidência, tá? Tudo que a Renata falou não é... Ai, tocou em mim. Tá, tocou em você. E você vai fazer o quê com isso? Só tocar não adianta. Ah, só tocar, bicho. O que é isso? Vai fazer o quê com isso? É. Tocou. Você inicia o movimento depois do toque, tá? É. Não guarda... Eu pedi muito a Deus que eu pudesse tocar alguém com esse meu singelo depoimento. Tem muita gente que fala muito bem aí. Eu nem tenho essa capacidade. Mas o que eu... Se eu conseguir atingir um coraçãozinho, já tá bom. Porque eu acho que esse é o propósito da nossa vida. A colega falou assim... Como eu vou vender na minha cidade se não conheço ninguém? Ah! Vai tomar um cafezinho? Toma um cafezinho. Você anda lá e fala... Oi! Tudo bem? As meninas... As minhas meninas falam assim... Nossa, mãe! A pessoa você nunca viu. Fala... Gente, mas eu quero ver. Eu quero conhecer. Oi! Tudo bem com a senhora? Qual que é o nome da senhora? Sabe? A gente tem que dar uma de doida. Tem. Por que você tá dando uma de doida? Porque você tem um propósito lá na frente. Sabe? E começa assim, né? O Dave falou aqui outro dia. A gente pergunta se o outro tá bem. Mas a gente não espera a resposta. Você já... Ele falou isso. Eu falei... Gente... É verdade. Oi! Tudo bem? Tudo bem e você? Aí você já saiu. Você não esperou o outro falar se tá bem ou não. Né? Eu tô me feliciando muito com isso. Apesar de eu já ser mais expressiva, né? Eu gosto mesmo de... Oi! Tudo bem? E é só me difícil isso também, né, Rê? É, eu sei que é difícil, gente. É, mas depois... É porque uma pessoa começa a chamar a outra. Como você falou no início. Depois vira a recorrência. A Fabi mesmo, quando ela começou, quando ela entrou no curso, uma das coisas que ela fez. Ela entrou num salão de beleza que ela tinha que ir. Falou... Você lembra disso que ela falou? Lembro. Entrou no salão, falou que ela fazia, saiu com 18 vendas. É. Ela... Ela... Tipo assim, ela atendeu as mesmas pessoas, né? Entrou em contato em 24 horas. 18 vendas, gente. É. Só porque falou hoje em dia... Melhor lugar, gente. Salão de beleza. Supermercado. Supermercado. Padaria. Padaria. Restaurante que você encontra as gravidinhas lá, tudo jantando. Ai, que grandeza. Eu não sei o que você sabe. Sabe? Gente, então assim... Ai, eu faço produto de bebê. Ai, é? O que você faz? Ai, eu faço tal coisa, tal coisa. Ai, qual que é a tua página? Ai, vai lá. Vai lá quando é aqui da minha cidade, né? É assim, gente. As pessoas estão carentes de conversa hoje. Todo mundo anda na rua olhando pro celular. O povo tá caindo olhando no celular na rua. Ninguém olha pra ninguém. Sabe? Se eu ouvir a história da outra, né? Eu vou aqui em Varginha. Cheguei no shopping outro dia. Tava a mocinha lá, grávida. Um calor do cão. E ela servindo, trabalhando no McDonald's. Ai, eu falei pra ela... Nossa, quantos meses você já tá? Ai, ela falou... É, eu tô de oito. Eu falei... Oito, minha filha? Mas como é que você tá aguentando? E aí, assim... Aquele sentimento, assim, de levar uma coisinha pra ela, sabe? Eu acho que o mundo tá faltando isso. Sem querer vender ali pra ela. Não ia ter como comprar. Um presente. Ouvir o que o outro precisa. E com isso... Gente, isso é pura verdade. E com isso, vai vindo vendas grandes pra gente. Quando a gente tem esse tipo de sentimento. Eu só quero ter sentimento bom no meu coração. Eu não quero ter sentimento ruim com nada. Nem com ninguém. Com ninguém. Eu só quero... Crescer. Oh, coisa boa. Mas isso de verdade no coração. Isso tudo que eu tô falando é de verdade no coração. Eu fiz uma limpeza aqui das minhas coisas. Quando eu comecei a fazer o curso. E depois eu fui ajeitando as coisas devagar. Porque é muita coisa, né? A gente tem que ir ajeitando. Tirei muita coisa. Dei mala maternidade pra pessoa que não tinha. Mandei muita coisa de tecido. Pra fazer toquinha e meinha. Pras velhinhas da maternidade. Pra criança da maternidade. Que nasce e não tem nada lá. Sabe? Então... Tudo que eu tenho aqui. Se às vezes aparece alguma coisa. Ou então se eu vou assim. Se eu encontro uma pessoa assim. É simpática. Que tá atendendo o outro ali bem. Ela me atendeu tão bem, tadinha. Oito meses. Um calor. Sabe? E se eu tenho aqui. Eu vou levar pra essa pessoa. De coração. O mundo tá precisando disso, gente. Isso também. E tá precisando que a gente tenha meta. Que a gente tenha compromisso. Que a gente tenha vontade de mudar a nossa família. E sabe o que o mundo tá precisando? Eu vou terminar a live dando um beliscão no bumbum de todo mundo. O mundo tá precisando de você que tá aí do outro lado. Eu? O mundo tá precisando de todas elas aqui. De todas. Ah, é. O mundo tá precisando da artesã que tá aí do outro lado. Sim. Olha o que a Renata tá falando, gente. Isso é muito importante. O mundo tá cheio de treva. Você tem algo que você faz com amor. Mas a sua falta de habilidade em mostrar, em vender. A pessoa não conhece esse amor. Então, para de ser egoísta. E vai aprender. Isso mesmo. Parem de ser egoístas. É. Para de ser egoísta. Isso mesmo. Porque você quer vender. Aprende a vender. E você vai começar a abençoar as pessoas. Através do que você faz. É simples assim. É. Você vai tirar o foco da venda. E vai pensar. Nossa, eu tô mudando a vida de alguém. Isso é gostoso demais. E, gente. Quem não tá participando do curso gratuito. A gente começou o curso segunda-feira, tá? Se vocês não se matricularam. Se você escrever, eu quero. E eu te mando o convite. Não paga. É gratuito. Mas o curso já tá rolando. Mas as aulas estão salvas. E aí você vai ter acesso. A primeira e a segunda aula. Assistam, por favor. Teve até... Uma coisa... Aline, só rapidinho. A Elisa falou aí que o sonho dela, ali pra cima, que o sonho dela é ter a agenda cheia. Eu separei a minha agenda. Quando eu comecei a fazer o curso, dois meses depois... Aí eu já tava esquecendo. Eu separei a minha agenda, gente. Meu planner. Vocês querem ver? Olha aqui como que começou. Eu não tinha nada na agenda, gente. Olha aqui. Olha os post-its. Olha os post-its. Galina ensinou. Gente. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Coisa do... Que eu tinha que fazer no outro dia. Tem fechamento aqui de... Tudo de conta. Deixa eu ver se eu acho algum aqui que eu fiz. Não, mas olha. Gente. Eu nunca mais fiquei com a agenda vazia, gente. A minha agenda... Eu guardei a minha primeira agenda. Eu não trouxe ela aqui pra cima. Vazinha. Vazinha. Eu escrevia coisa de supermercado. Depois virou lista de supermercado. Até que eu comecei o curso. Essa aqui eu guardo. Essa aqui, ó. Eu guardo. Essa daqui é de muito tempo. A minha nova é essa aqui, ó. Ah, ela tá de lá. Ela tá de lá. É... E eu guardo essa. Essa aqui é de 2022. De 2022. Do ano passado. E... Tá cheinha. É muito bom isso. Eu quero que vocês tenham esse sentimento, sabe? Eu quero que vocês abram a agenda e falem assim, ó. Uh! Tem que entregar isso que é tal dia. E tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Acreditem, gente. Ô, pensa. Ó, o pessoal tá escrevendo eu quero. É pra receber o curso gratuito. Mas já vai valer também. Que a palavra tem poder. Eu quero essa agenda cheia. Já escreve aí também. É isso. Eu quero essa agenda cheia. É isso. Ô, delícia. Meninas, já começamos o curso gratuito. Amanhã, eu diria que vai ser a aula mais importante de todas. E amanhã eu vou falar pra vocês, né? Um pouco sobre o artesã fora de série. Eu vou falar pra vocês. E vou fazer uma oportunidade pra vocês, tá? A gente vai abrir as varas segunda. E eu não fico convencendo ninguém a comprar, não. As minhas alunas já falam como é o curso, né? Quem vai convencer você a comprar é a sua necessidade, é a sua família, é o problema que você tá tendo. Se o seu problema hoje é maior que o seu sonho, eu acho que você pode estar com a sua visão no lado errado. Então, muda de sonho, então. Você tá precisando de um sonho mais profundo. Eu quero que vocês tenham realmente... A gente tá abrindo vaga. Eu não ia abrir vaga esse ano ainda, porque eu tô bem cansada, viu, Renata? E sempre quando entra a turma, gente, é um trabalhão que vocês não têm ideia. É, tem mais de nada. Mas aí eu falei, ó, vai começar 2024? Poxa, tem melhor época do ano do que começar já com a mudança maravilhosa de vida. Então, a gente tá começando a turma em novembro, quer dizer, vocês vão se preparar em dezembro. Porque o curso é rápido. O curso não é, vou ficar meses, né? O curso é rápido. Vocês vão se preparar junto comigo e, de acordo com o meu método, janeiro, minha filha, vocês já vão estar igual a Renata, ganhando dinheiro. Mas depende de mim, não. O que depende de mim e da minha equipe, a gente vai fazer. E o que depende de você, você também precisa fazer. No início, você vai dizer assim, ai, meu Deus, não sei o quê, tô perdida. Mafia, passa. E depois... A gente vai devagar. E vai devagar, porque são vídeos longos no começo. São vídeos longos e, assim... Tudo mudando. Tá? Ah, mas assim, eu amava os vídeos longos. Mas, assim, se você assistir, por exemplo, muitos vídeos em um dia só, você fica obesa de informação. E acaba... Você fica confusa e não faz, né? Então, eu tenho tudo separadinho no meu caderno. Tudo bonitinho lá. A gente mudou tudo. Agora, a gente tem aula... A gente tem uma aula pra ensinar a aluna a escolher o melhor produto pra trabalhar. O produto que mais ganha dinheiro. Tem aula de tudo, Aluna. É que você é da turma de tudo. Por isso que eu tô falando. A gente tá com o melhor curso. A melhor versão. Eu já consegui tudo isso. Imagina. Imagina. Ela. Imagina ela. Então, tá uma versão, assim, incrível. Muita coisa. E eu peguei todas as estratégias que eu uso na minha empresa de artesanato e fiz duas aulas que eu chamo o pulo do gato. Minha filha. E tem uma aula ali, viu, Renata? Já vou falar pra vocês que são a turma aqui menor que eu vou ter uma aula no curso pra quando você entrar, vocês vão assistir essa aula e a aula vai te ajudar a pagar o curso em, tipo, 15, 20 dias. Então, olha o que eu me dispus a fazer. Uma aula pra você pagar o curso à vista. É desse jeito, gente. É porque é técnica de venda, né? Graças a Deus. Eu não sei costurar. Eu não sei fazer artesanato como vocês, não. Mas eu sei vender. Então, o que eu sei de melhor tá lá dentro do curso. E vai ter uma aula... E, gente, não fica com preguiça. Não fica com vergonha de aparecer, não, viu? Porque eu morria de vergonha. E aí, parente, né? Às vezes, algum amigo... Nossa senhora, tá muito blogueirinha lá aparecendo. Minha cunhada mandava pra mim. Nossa, blogueirinha, não sei o quê. Ninguém paga as nossas contas, viu, gente? Ninguém. Fim de semana vem aqui oferecer se você quer uma pizza ou um sorvete. Então, não liga pra ninguém. Não liga pra ninguém. Faça o seu e pronto, acabou. É, faça o seu. E aí, meninas, eu vou pensar muito em vocês hoje. Amanhã a gente tá aqui reunido. Amanhã às 19 horas de Brasília. Olha, o Direct tá aberto aí pra todo mundo, certo? Quem ainda não se decidiu... Ai, nenhum curso gratuito eu fiz. Vai lá conversar comigo. Tô e minha equipe aqui disponível. A gente passa o tempo todo aqui no Direct. A gente dá atenção pra todas vocês. Podem falar comigo. Quer perguntar também sobre qualquer coisa? Fique à vontade. Agradeço a Renata, principalmente, pela disponibilidade. E hoje você abriu o seu coração de uma forma tão linda. Foi tão especial. Muito especial o que você fez. Você sabe que você tá nos meus pensamentos, nas minhas orações. Eu ainda vou ter o prazo de te conhecer de perto. Passa oração pra você, pra sua família, que você prospere cada vez mais. E que todas tenham a chance de mudarem as suas vidas. Foi de coração mesmo. E toda vez que você precisar, eu nunca posso falar não. Só se for em horário de Elisa, que eu não puder. Mas o que você precisar, eu tô aqui. Porque o que você fez foi transformador na minha vida. E na vida de muitas aí. Eu tenho certeza das alunas todas, né? A ideia é, eu faço por você e você faz por outra pessoa. E aí, gente, a gente vai ter um mundo melhor. Sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom? Um beijo, Renatinha. Deus te abençoe. Um beijo. Obrigada. E meninas aí da live também, obrigado por ter ficado aqui até o final. Você tem que me tirar, porque eu não sei sair. Eu pode achar que eu vou terminar com todo mundo. E a gente vai se ver amanhã às 19 horas. Tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.